eu vou fazer esse vídeo aqui mostrando como é que eu corto minhas peças em 45 graus eu uso essa minha esquadrilha telescópica da maquita eu vou cortar aqui quatro pecinhas para não formar um quadrado para ver como é que fica beleza primeiro o clóxido para fazer o clóxido aqui vou cortar a primeira peça agora eu vou dar uma pausa aqui vou instalar a câmera para cortar mais quatro peças ali em outra máquina essa foram as quatro peças que eu cortei na minha esquadrilha eu vou marcar ela aqui com a caneta para nós saber qual foi essa foi cortada na minha esquadrilha vou cortar mais quatro nessa máquina aqui que é uma máquina da que eu vou estar aqui com o gabaritinho que eu mesmo fiz e aí 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 Peças cortadas, agora vamos para a montagem, aqui está as 4 peças cortadas na meia esquadria que as que estão marcadas com a caneta e aqui está as 4 peças cortadas na serra da sede no gabarito que eu fiz, vou montar a nova sede, um pouco chato de montar porque a mesa é lisa qualquer coisinha já sai do lugar e aí, vamos para montar Vamos lá. Consegui montar o outro, se vocês observar, esse aqui que eu fiz, ele ainda merece mais uma regulagem, que ficou aqui uma abertura, não pode ficar isso, já o da minha esquadria, ele está mais perfeito, está bem certinho o corte em 45, já do gabarito que eu mesmo fiz, ele precisa de ajustes, os cortes não estão tão precisos, dá para observar aí na foto. Tchau.